Fim de semana gastronómico no Largo do Torcote, Mangualde. Sábado, 31 de Agosto, Festival da Bifânia e do Rejão. Domingo, 1 de Setembro, Festival de Sopas. Eventos inseridos nas festas da cidade de Mangualde, que decorrem de 30 de Agosto a 1 de Setembro, com a presença do artista mangualdense Zezito, José Malhoa, Áurea e o DJ da Rádio Comercial, Wilson Honrado. Uma organização do município de Mangualde.